Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Acaba de ser confirmado hoje após internamento infelizmente. Se você chegou aqui querendo notícias atualizadas, já se inscreva em nosso canal e deixe o like. Bora girar a notícia agora mesmo. A esposa de Stênio Garcia, Marilene Saad, publicou nota no Instagram para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde do ator. Segundo Mari, o marido passou por uma bateria de exames, após ser internado neste sábado, um, por volta das 16 horas. No hospital na Barra da Tijuca, Lono Oeste do Rio, ele deu entrada com um quadro de septicemia aguda. Por meio da assessoria do ator, a postagem foi feita nas redes sociais de Mari Stênio. É um quadro de infecção com leucócitos muito altos. Seus sinais vitais estão ótimos, respira normal sem ajuda de aparelhos e está em tratamento para eliminar a bactéria. Ele está sendo medicado, está tomando antibiótico para eliminar a infecção bacteriana, sua esposa Mari Saad está no hospital acompanhando ele, e o médico pediu para que ele não receba visitas até a infecção melhorar.